Olá, meu amigo! Como você está? Você aprende agora o meu dia-a-dia no Snapchat, Dib Felipe. Me adiciona lá no Snapchat, Dib Felipe, para você poder ver o que nós vamos fazendo em real-time aqui no Você Aprende Agora. No Tu Aprenda Essa Hora também, no You Speak Now, nas viagens, por onde nós vamos. Muita gente pergunta sobre aprender inglês ouvindo música. Há algumas semanas nós fizemos um bate-papo dizendo de aprender inglês jogando. Se você não assistiu, volta lá e assiste esse bate-papo também. Beleza! Aprender inglês ouvindo música. Vou ter que te falar que você não aprende inglês somente ouvindo música. Por que eu estou dizendo somente? Porque você pode utilizar a música para aprender vocabulário. Só que somente escutando essa música, você não vai aprender inglês. Eu, por exemplo, sou ruim de listening. Meu listening é muito fraco. Sou ruim, ruim, ruim de ouvir. Em inglês. Em inglês, sou péssimo de ouvir. Então, o que eu faço se eu curto uma música e quero entender o que está dizendo? Às vezes a música, a letra é tão bonita, a melodia é tão gostosa. O que eu vou fazer? Você vai pegar aquela música e você vai colocar o nome dessa música no YouTube. Porque eu não quero que seja uma coisa chata o seu estudo com música. Perceba que você vai utilizar a música para estudar inglês. Mas você não vai dar um play e aprender inglês ouvindo a música. Você vai melhorar seu vocabulário utilizando a música. Como você vai fazer isso? YouTube.com Vai lá no YouTube. Digita o nome da música que você está buscando. Depois de você digitar o nome da música, você coloca lyrics. Lyrics com Y. Lyrics com Y. Y e lyrics. O que é isso? É a letra da música. Com isso, você vai ter a oportunidade de ouvir a música e ver a letra dessa música. E aí, eu sei que você que está começando a estudar inglês agora, se pergunta, pô, mas como é que eu vou entender? Eu vou ver ali como é que está escrito, como é que eu vou entender? Ah, beleza. Aí é a hora de você buscar a tradução. Se você não entende, se você está lendo ali aquele vocabulário e você ainda não entendeu, no problem. Você vai buscar a tradução dessa música. E aí você coloca o nome da música, tradução. E você vai ver a tradução da música e a música original. E aí você vai vendo frase a frase e você vai inventar exemplos utilizando aquele vocabulário novo. Por exemplo, você vai ouvir a música da Adele. Adele tem uma música que ela começa. Hello. Hello você conhece, não conhece? A aula 1 você aprende agora. Hello, hi. Hello significa oi. Então a palavra hello, você não vai precisar buscar. Mas se precisar, você vai ver a tradução. Hello, oi. Beleza. E aí a segunda frase dela é, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Você pode me escutar? Você tem dúvida nessa frase? Can you hear me? Busca a tradução e compara. É uma coisa óbvia, né, o que eu estou falando. É. Mas, infelizmente, muita gente fala e a gente ouve bastante dizer, eu aprendi inglês ouvindo música. This is not true. Isso não é verdade. Isso não é verdade. This is false. É mentira isso aí. Não se aprende inglês ouvindo música. Se fosse assim, era eu, ia ser fácil eu aprender chinês. Nós estamos começando o YouSpeak na aula na China, né? Ia ser muito fácil. Eu ia pegar aqui, ia conectar um rádio online chinês e ia escutando aquelas músicas chinesas e ia aprendendo chinês. Ia aprendendo mandarim. Não é assim que funciona o aprendizado de uma língua. Tem que ter uma sequência, tem que ter uma metodologia. Agora, se você quer usar música para treinar seu inglês, para aumentar seu vocabulário, no problem. No problem. Ouvir música é muito gostoso. Ouvir música é muito legal. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver a música. Você vai ver a tradução dessa música. Depois que você ver a tradução, entender bem aquilo, escrever exemplos utilizando aquele vocabulário novo. Eu sempre sugiro que você escreva three examples with new vocabulary. Escreva sempre três exemplos com vocabulário novo. Depois que você fez isso, aí, meu amigo, você vai para a parte melhor do estudo com música, que é home karaoke ou work karaoke. Como assim? Você vai cantar essa música em alto e bom som. Você vai botar o play lá no YouTube. Lembra aquela música que você buscou no YouTube? Com clipe, com lyrics. Lembra? Agora você vai assistir esse vídeo com os lyrics in English. Beleza? Você vai pegar lá, vai clicar na música e quando for aparecendo o subtitle, quando for aparecendo a legenda, você vai cantar. E é para você cantar alto. Canta mesmo. Canta. Coloca essa voz para fora. Mostra o artista que tem dentro da tua casa. O que vai acontecer? A galera da tua casa vai começar. O que você está cantando? O que você está fazendo? O que você está achando que você está falando? No problem. Relax. Don't listen to negative comments. Não escute comentários negativos. Se necessário for, manda bem seu fone e canta. Mas canta. Eu quero que você escute a sua voz speaking English. Listen to your voice speaking English. Escute a sua voz falando inglês. Beleza? Então, resumo. Muita gente pergunta. Como é que eu faço para aprender inglês ouvindo música? Eu te falo. Não se aprende inglês ouvindo música. Não se aprende inglês jogando games. Se melhora inglês ouvindo música. Melhora-se o inglês jogando. Como é que você vai fazer para melhorar? Como é que você vai fazer para melhorar? Estruturando um estudo em cima daquela música. A música é massa? É. Bora estudar em cima dela. Então, se você quiser uma sugestão de música, eu sugiro Taste the Feeling. Taste the Feeling. A galera que está nos assistindo, por favor, comente aqui. Coloca um comentário com o link dessa música no YouTube. Taste the Feeling. É uma música linda e o clipe já está com a legenda. Não entendeu algumas palavras dessa música? Não entendeu nada dessa música? No problem. Busca lá. Taste the Feeling. Tradução. Vai ver a tradução e depois vai mandar ver a capela no gogó para todo mundo ouvir você cantando em casa. Beleza? Antes de terminar, bora fazer a leitura dos Top 20 Students. One moment, please. Oba. Here it is. Bora lá. Bigésimo lugar, Malva Débora. Décimo no lugar, Alexandre. Fica aí. Não é para você sair. Quero que você fique e para você ouvir o nome dessa galera. Eles merecem ser reconhecidos. Posso recusar uma chamada? Here we go. Bora lá. Décimo oitavo, Elvis Martins. Décimo sétimo, José Antônio Rosa. Impressionante o número de medalha que essa galera que chega nos Top 20 tem. Medalha de tudo quanto é jeito aqui. Entra no vocêaprendeagora.com para você ir recebendo essas medalhas. Décimo sexto, Maurício. Décimo quinto, a Carla Afonso. Décimo quarto, Arthur. Décimo terceiro, Mauro Schilink. Mandei um e-mail para você agora há pouco, Mauro. Décimo segundo, a Sônia Meloqueiro. Por onde você anda, Sônia? I don't see you for a long time. Eu, Sônia Namoré, décimo primeiro. Décimo lugar, Fábio Nogueira. Nuno lugar, Fracineide. Oitavo lugar, Davi. Sétimo lugar, Edmar Xavier de Godói. Sexto lugar, Jairo Wagner Guzzi. Quinto lugar, Marcelo Vasconcelos. Quarto lugar, Silas Renan. Terceiro lugar, Silvio Alves da Silva. Segundo lugar, Lúrico. E primeiro lugar, the number one, Maria Inês. You are in the United States now, correct, Maria Inês? Congratulations! I'm super happy to see your progress. Galera dos top 20, you are amazing. You are super dedicated and disciplined. Você não tá aqui ainda? No problem. Você pode estar aqui. Você só precisa dedicar 10 minutos por dia no vocêaprendeagora.com. Quer ter acesso a mais conteúdo? Quer ter atendimento especial? Quer receber certificação? Nossa certificada é reconhecida pela Georgetown? Seja VIP. Vale muito a pena. Me segue no Snap, Dib Felipe. Ok? Qualquer dúvida, I'm here to help you. Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next class.